Momento de elevarmos o nosso espírito, porque vem aí, Poderoso Castiga e a Igreja do Poderoso, aleluia! Começa agora, a Igreja do Poderoso. Prestem atenção, meninas. Ai, que delícia. Cadê a mulherada? Agora só os homens. E agora só os fiadinhos. Tá tudo enrustido, tudo enrustido. Vamos lá, meninas. Hip na bunda e começa a dançar. Hip na bunda, começa a gostar. Aleluia! 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 A sábado, hein? Quem daqui vai pra balada depois? Ei! Ali, ó. O anão Pedrinho tá sempre nas baladas sertanejas. Como é que você dan... Dança Pedrinho, dança Pedrinho, vai, vai. Ah, é? Quem gosta quando o Pedrinho cai e faz barulho? Segura. Toma, fica assim, fica assim, fica assim, fica assim. Bem, vamos começar a igreja de hoje homenageando a classe gay. Recebam Satanás! Vocês gostam, né? É, cambada de filha da p***. Quem quer xingar o Bola? Pode xingar, pode xingar. De que, de que? Gordo, gordo ele já sabe. Gordo eu sei, eu tenho espelho em casa, p***. Bola gordo. Quem aqui gosta de funk? Quem aqui não suporta? Aê, esses são dos meus, do capeta. Alguém se incomoda com funk? Alguém se incomoda mesmo, fala assim, p***. Lá em cima, quer alguém aqui perto pra não cansar? Aqui, você... Você passou blush? Isso aqui é natural mesmo. Natural? Isso é uma bochecha rosada. Essa frase é perigosa, né? Você tem uma bochecha rosada. Isso é uma bochecha. Como chama? Bochecha não é palavrão. Bochecha. Você é do colégio, atenção, você é do colégio que não pode falar palavrão. Fala bochecha. Fala assim, professora, posso almeçar sua bochecha? Ah, mas deixa eu falar. Calha a boca que eu estou contando a minha piada. Toma, trouxa. Isso aqui tem uma bochecha que é uma cara. Tem, tem. Mas você é esquisito, cara. Isso aqui é o que? É biju ou é joia? É joia. Fala a verdade. É joia. Deus tá vendo, hein? Se for biju, eu desejo que todos os produtos da 25 de março entrem no seu c***. Ele te presenteia com joia? Joia. Você, quanto ganha por bem mais ou menos? Demônio ganha por volta de 300, 400. Mais ou menos, é. Você ganha, o demônio tem moto. Vamos andar amanhã de moto, então, bola. Amanhã cê dá. Fechou? Qual a moto que você tem? Nós temos que saber a cilindrada. A s-head. Meu, porra. E aqui? Qual que é a cilindrada aqui, demônio? Aí é uma 1.600, irmão. Cê vê pela saída do escapamento atrás, né, meu? Quem abriu o escapamento lá fui eu, viu? Eu entendi. Ele abriu e... Pô, mestre, pô. Tá falando que comeu o seu c*** aqui na frente todo mundo. Cê vai deixar barato. Mulheres, não se deixem. Esse é o mundo machista. Você tem que ser mais forte que isso. E amigos carecas, olha lá. Amigos carecas que vem ver o show. Ei! Pariê. Cês fazem o que no sábado? Cês quando não tem... Transam. O que que cês fazem e costumam fazer num dia como esse? Como hoje? Um penteia o cabelo do outro, olha lá. Dá uma ilustrada na cara. Cê já pode trabalhar na praça. Vambora. Dá uma ilustradinha na cara, que eu fiz de vez em quando. Cês se conhecem de onde? Da balada. Da balada? Da balada. Que tipo de balada cê consegue ir? Cê vai? Cervejada de vez em quando. Um barzinho. Eu tô ouvindo p*** nenhuma. O que que cês fazem da vida? Eu tô ouvindo. Cê tá com inveja do meu cabelo, né? Não, lógico que não. Cê vai em prostituição direto, vocês vêm juntos. Putz. E essa risada aí? Só de vez em quando. Tem família? Ah, essas são as esposas? Cê viu? Pergunta de novo. Cê viu esposas? Vocês, esposas. Aproveita essa situação. Estou te dando o álibi do divórcio. Estou te dando a possibilidade de vocês arrumarem uns novinhos. Quem sabe esse moleque atrás aqui de você que olha pra trás? Esse moleque atrás de você aqui, senhora. Olha lá, olha lá. Cheio de força. Olha lá. Cheio de mar. Olha lá. Esse rapaz bem vestido, pai de família, trouxe... Qual que é o seu nome, querido? Gilberto. Gilberto? Cê parece aquele gargamel dos Smurfs. Sabe esse cara? Cê é parecido com ele, o gargamel? Igual. Olha, aqui também é família? Aqui também é uma família? Eu e a esposa. Só você e a esposa? E o que a esposa acha dessas coisas aqui que aparecem na frente? O que ela acha? Não sei, mas que é maravilhoso, né? Tem filho? Temos dois. Os filhos nasceu parto normal ou cesárea? Cesárea. Cesárea graças a Deus, né? Aí é que Deus ajuda. Porra. Se for a genética do pai, rasga, fica... Ia virar a boca de lobo, né, irmão? Há quanto tempo casado? 23. E os filhos como se chama? Rafael, Rui e eu tenho o Roberto também. Rafael, Rui e Roberto. Você tem a Maria... O Galvão Buen não é mal seus filhos, né? Rrr, Rafael! Rrr, Roberto! Tô com piada meio sem graça hoje. Alguém tem alguma pessoa que quer passar trote aí? Eu passo. Qual o seu nome? Gisele. Gisele é o Gisele errado, né? Não, é Gisele, correto. Gisele errado. Gisele errado. É Gisele. Não pode... Gisele. Pode que nem o nome da pessoa cê me cole. Não existe, não existe naquele... Não vai ligar pra ninguém? Tá ligando pra quem? Os três. Olha só, os três estão sem crédito. Palmas para essa tragédia aí coletiva. Tudo bem, senhora? Você já veio aqui uma vez? Já, já. E a senhora não se curou ainda? Ou ela não se curou, ela não tem o que fazer, né? Descobriu uma coisa? Todo mundo para pra pensar nisso, eu acho que pode mudar um pouco a vida. Se não mudar a vida, aí... Pelo amor de Deus. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Porra, quem que tem a bunda mais zoada, velho? Qual o nome de vocês duas? É MC Depilada. MC Pelinho. MC Pelinho, porque não tem... Pelinho embaixo do braço? Vocês são de onde? Tira-se que acaba E aí Olha, tem uma louca lá em cima, velho Mostra a bunda, irmão Levanta, levanta Não mostra não, é ruim Qual que é o problema de vocês? A gente não consegue transar Porque a gente é virgem Vocês são o quê? Picha A gente não é aceita no meio do funk Qual foi a primeira música que você dançou funk? Foi Chinelo Velho Como é que era? Nossa Vem cá, só me perguntinha Qual que é o seu nome, querido? Já esqueci MC seu MC Belinho MC Belinho Só me responde uma coisa Você tá com o negócio de verbo? Não, eu tenho Mesmo se eu duvido, eu me engravidei Vocês duas Querem o quê de mim? Na realidade, a gente gostaria de alguém Que tivesse disponibilidade de transar com a gente Porque eu só vi sexo anal E é oral É sexo? É sexo É sexo A gente já... A gente já... Desculpa Não são vírus, não são vírus, gente Não são vírus Que merda Algum injusto, algum injustiçado Algum MC Algum filha da mãe Ninguém Ninguém Você voltou, né? Ei, bonitinho Sem cara daqueles nerd que se coça o dia inteiro Eu tinha um amigo meu, Gustavo Que se coçava na sala de aula o dia inteiro Saudade dele Eu queria agora aproveitar o tomate Que entre o parceiro de tomate da banda do Sesteta do Jô Chiquinho Ups Nossa Parou, 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 parou Chiquinho, Chiquinho Vamos de novo que deu ruim, deu tilt O áudio não está pegando, Chico É, você não ligou o microfone, eu jegue Tá ligado? Tá ligado Não é, o Chiquinho todo e trouxa, para Vem nessa camiseta aqui, meu Você está com uma sigla Igualdade na veia Igualdade na veia Vamos agora para um quadro que eu acho muito bom Eita, quem aconteceu? É o microfone do anão no chão A roleta injusta Porra O faro de tabores Até sua força é menina Ficar pelado Ó que situação de merda Pera, 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 pera Pera O gordinho arreio Vocês três topam Então fica apenas os três Pode entrar, pode entrar, pode entrar Vem, 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 vem Vem A edição, a edição cortou aqui um pouquinho Cortar o cabelo estilo Edir Macedo Que é deixar só o cabelo aqui assim Cabelo mais padinho Estilo no altinho Cabelo pintado Cabelo embarazado E caracolado A safada e rock'n'roll Cabelo mais padinho Estilo no altinho Cabelo pintado Cabelo embarazado E caracolado A safada e rock'n'roll Aleluia Segura ele Vai Pedrinho Vai Pedrinho Pega o sabonete Não pegou nenhum até agora Vai Pedrinho Elas estão se aproveitando Joga lá Pegou um Vamos acabar Vai Pedrinho Vamos acabar E o e o e o E o e o e o E o e o e o Parou, parou Vamos encerrando este programa Fiquem com Deus E até a próxima Aleluia Aleluia Ficarica, 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 ficarica Ficarica, 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 ficarica Ficarica, 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 ficarica